O que é hoje? Primeiro dia? De escola! Estamos preparados? Sim! Está feliz? Sim! Então vamos lá, né? Fica a Leó daqui a pouco, né filho? Vamos para a escola, primeiro dia de aula. Agora nós vamos assim, né filha de bicicleta? Que agora ida é por um parque bem legal. Pode ir reto sempre. Mesmo lugar que a gente sempre vai, pelo parque. Aqui, isso. É, o passarinho. Hoje é a entrada da Laura às oito e meia, mas a partir de amanhã já é às oito e dez, até a uma, até a uma e dez. É, ficou ansiosa acordando a noite inteira. O cachorro estava roncando, filha? Grazie! Aquela lá é a escola da Laura, aquela laranjinha lá. Agora a gente vai para a do Caléo. É bem pertinho, ó. Ali é a da Laura já. Vou mostrar onde é a do Caléo. Mamãe? Tá lá? Está indo para a escola? Olha a linha? Olha a do Caléo, quer ver? Pertinho. Olha a linha da home. ивha, 傅. 856. град тво eight. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele já é a escala do Canel Bem do ladinho Escolinha do Canel Vem com a amore Oi Hoje tá sendo punk o negócio A gente foi com a Laura Oito horas que ela entrava oito e meia hoje Amanhã já entra Hoje amanhã já entra oito e dez E depois do Canel Os dois primeiros dias tem adaptação Entre as dez e meia Ao meio dia E eu tenho que ficar junto Então aí os dois primeiros dias do Canel Tem adaptação Aí a mãe tem que ficar junto Das dez e meia ao meio dia Acabamos de sair A gente fez um símbolo Que vai ser colocado Colado no grembiule Que é no uniforme deles Aquele quadradinho E amanhã volta lá Mas hoje acho que eu já fui Sei lá quantas vezes Porque Eu saí Levei a Laura Aí eu achei que ia ser rápido Daí teve Música Foto Um monte de coisa lá Aí não levei a bolsa do Canel Tá bem que é perto Aí eu tive que voltar pra casa Pegar a bolsa do Canel E Agora eu tô voltando Porque agora é meio dia E a Laura sai um e dez Agora eu tô voltando Canel tem aqui a água E daqui a pouco Buscar a Laura e voltar Olá pessoal Hoje eu queria falar Como que foi a minha escola E você ainda Não se inscreva no meu canal Doa Tia Família Vai lá e deixa o like Se inscreva no canal Bora lá Como que foi o meu dia De primeira aula Eles fazeram uma música legal Todo mundo Em um circo Com os pompom assim do lado E quando a gente entrou Tem sempre uma linha vermelha E uns quadradinho vermelho Que tem que ficar com o pé em cima A distância Isso mesmo A gente entrou dentro Passa sempre álcool Quando entra lá Quando você senta Pode tirar a máscara Quando tá na sala Já na carteira Na mesinha Aí pode tirar Sim Pode tirar Tá e depois A professora chega perto Pra ensinar alguma coisa Pra ensinar alguma coisa Como que funciona A gente coloca a máscara E ela também Isso E você falou que ela passa álcool Na mão também Sim A cada aluno que ela vai Cada criança que ela vai ajudar Ela passa álcool na mão Tudo certinho Tudo certinho né filha Sim Aí quando você vai jogar a carta Que você limpa a boca Quando é que lá Tem que levar o próprio lanche É porque a sua escolinha Não é a parte da tarde A Laura Ela tá numa escola Que são só 30 horas semanais De 28 a 30 horas Não vai mais até a parte da tarde Então ela sai Ela entra às 8 e 10 E sai às 13 e 10 É muito longo o dia Fica muito tempo Mas eu gosto A educação física Ela não teve ainda né Que faz uma semana só Sim Só que foi pedido na lista de materiais Que é pra levar um saquinho Daquele ziplock Que é pra colocar máscara né Que acho que não vai ser usado Pra educação física Eu não sei certinho Como que vai ser Mas pediram uma máscara Eu não sei se é pra reposição né Da máscara Ou pra guardar Pra pegar depois Não sei como vai ser Mas é Eles brincaram no jardim lá Faz atividade no jardim Brincadeira E eu passei lá bem na hora Eu vi Todos de máscara Brincando lá no jardim né Né filha Vocês foram brincar Eu vi que tinha Vocês abaixaram a máscara A professora já Pediu pra erguer né Pra brincar lá fora E pra entrar Na escola Eles separaram Todos os portões Abriram todos os portões E como a gente chegou mais cedo Então a gente reparou Que cada turma Acho que vai até quinta série Na escola dela E cada turma Tá entrando por um portão E a Laura Entra junto com outras turmas No mesmo portão Só que em horários diferentes Entra uma turma Aí a hora que entrou A turma toda Já entra outra turma Tudo de máscara Pra entrar A gente sempre usa a máscara Quando a gente tá perto Sempre quando Quando a gente vai falar Com um aluno Que lá É muito diferente Quando a professora Tá ocupada Falando com a outra Professora A gente pode Erguer a máscara Falar com o companheiro Ou de longe Ou de perto Se falar de longe Fica no banco Sem máscara Daí quando quer falar perto Coloca a máscara E fala Aí pode chegar mais perto Né? Sim Tá E a máscara gente É Eu vi várias pessoas Falando que É Só poderia usar Máscara cirúrgica Aquela descartável A escola da Laura Falou que É Podia ser de pano Mesmo Normal E todo mundo Tá usando essa Aquelas de tecido Né? Aquelas laváveis E tem escola Que não permite Então vai muito De região pra região Né? Aqui eles tão usando Aquelas de tecido Normal lavável Daí Quando É primeiro dia de escola Eu ganhei isso Bem-venuto A la prima? Sim Bem-venuto em prima E A escola da Laura Não tem almoço Né? Então tem que levar O lanche da manhã E a garrafinha de água Tem que levar Cada um Né filha Sua E comer lá Na mesinha Mesmo Né? Sim Come cada um Na sua mesinha? Sim Então daí tem que levar Tudo cada um Leva as suas coisas Se esquecer Já era Daí a professora Não avisou Minha mãe Que eu fiquei Com fome Na escola Deu um pãozinho Isso mesmo Agora gente Eu tinha Quem me acompanha Lá no Instagram Eu tinha comentado Que deu uma confusão Sobre os materiais Né? Da Laura Com essa confusão Do Covid Não tava tendo reunião Tava tudo assim Vai ter Não vai ter Vai ter Não vai ter Então assim Como tava muito incerto Então eu não recebi Nem um e-mail Nem nada Sobre a reunião Eles chamam de colóquio Aqui, né? Que vai ter a reunião Que normalmente tem A reunião geral E depois tem uma individual Né? Que aconteceu com a Laura O ano passado E é com o Caléu agora A do Caléu eu tive a reunião geral E depois a individual Com as professoras da sessão A da Laura Eu não recebi nada E aí eu mandei e-mail pra escola Aí eles me ligaram de volta Falando o que? Eu mandei que eu precisava saber Né? Se ia ter reunião E se não tivesse O que eu precisava comprar Pro primeiro dia de aula dela Aí ela me ligou E simplesmente falou Que era pra levar O Grambiuli Que é o uniforme Que é aquela blusona Né? Que eles jogam por cima Da roupa Que usa todo dia Pode ir com a roupa normal Aqui só usa o Grambiuli Que é aquele aventalzinho Por cima E qual menino É azul O Grambiuli Daí pras meninas É rosa Isso mesmo Aí ela me ligou E falou que Era só pra levar A bolsa E o O Grambiuli Né? Que é o uniforme deles E eu falei Mas nada mais? Não preciso comprar nada? Não Depois que começar Depois do primeiro dia Eles vão te dar lista de materiais Porque não Não tá tendo reunião Aí eu falei Então tá bom, né? E dia 14 Inicia as aulas Às 8 e 10 Aí Ficou por isso mesmo E eu falei assim Ah, então tá bom, né? Não tem reunião Depois eles mandam E a do Calé Entraram em contato Eu fui na reunião Geral Fui na Na individual Explicaram tudo certinho Do Calé Não tem material Só depois que A única coisa que eles pedem É a troca de roupa É A A Como que chama? A Ai, gente Como que chama O negócio de pôr no pé? De chuva? Galocha Galocha A galocha Depois eles pedem Uma capa de chuva Aí eles pedem A troca de calça De blusa De cuequinha Meia O sapatinho Só essas coisas Não tem material, né? Aí O da Laura E eu passava Na frente da escola Eu via a gente lá Sentada Falei Ah, mas deve ser Das outras turmas Entrava no site E não tinha nada Só tinha reunião Da quarta série Da terceira série E nem falava Nada da primária Da primeira série E aí No sábado Anterior Na segunda Começavam as aulas No dia Doze É, dia doze Me ligaram Da escola Perguntando Por que que eu não teria Ido na reunião Eu falei assim Que reunião? Porque eu andei e-mail E me ligaram Falando que não teria reunião Que era pra eu chegar No primeiro dia de aula Com o grembiule E a bolsa Só Aí ela falou Não, teve reunião Aí eu falei assim Bom, mas eu mandei e-mail E não me avisaram nada E eu perguntei Ainda que eu teria que comprar Eu tenho no e-mail escrito Aí ela me falou Que teve reunião Que lá foi passada Todas as informações De como seriam as aulas E é Nesse momento Principalmente Seria importantíssimo Saber de todos os detalhes Igual teve a do Calé Que foi tudo explicadinho E me falaram Que não ia ter E eu fiquei por fora de tudo A gente já não tem Muita informação aqui A gente é novo no país Não sabe muito Como funciona A Laura saiu De uma escola da infância Ela foi pra primária E eu fiquei totalmente perdida Ali sem saber nada Confiando na ligação Que eu tive Depois eles vão te passar Os materiais Aí eu fiquei sem ir na reunião Aí é uma confusão Como é um centro São várias escolas Assim É um centro de ensino Então Acabo que saindo por Desleixada Por não ter participado Da reunião E desinteressada Mas não foi bem Isso que aconteceu Eu mandei inclusive Um e-mail Perguntando Não vai ter reunião E aconteceu tudo isso A Laura chegou No primeiro dia Eu não sabia Como funcionava a alimentação Ela chegou no primeiro dia Sem comida Sem água Porque não me falaram nada E eu não participei Da reunião Por não saber Então ela foi sem água E sem nada pra comer E eu fiquei com fome Com sede Exatamente Daí eu pedi Daí eu dei um pãozinho Lá fora Daí não podia dividir água Porque não pode Tem um vírus Que agora atrapalha Não pode dividir com nada Né filha? Nem os materiais Aí eu fui totalmente Desprevenida A menina passou sede Porque daí ela pediu água Eles não tinham Nada pra dar água Pra ela não tinha Um copo indescartável Pra dar água E não era culpa dela E muito menos minha Também E aconteceu isso Ela ficou a manhã inteira Sem beber água E sem comer Todo mundo lá com comida Tudo lá certinho E água E ela lá sem comer nada Enfim Olha Foi um estresse Um estresse Porque eu liguei Pra ter toda a informação E aconteceu tudo isso Eu não sei O que que eles pensaram De fazer tudo isso Daí a gente sempre vai De bicicleta A gente vai todo dia De bicicleta né filha Quando é dia de chuva O meu pai leva Ainda não é dia de chuva Sempre vou de bicicleta Na hora de chuva Quando eu tenho que ir pra escola Eu vou ficar com o meu pai Isso mesmo Que daí não dá pra tomar chuva Né filha Não Aí a escola deles É bem pertinho aqui Qualquer dia eu faço a rota Indo né filha Levar vocês certinho Faço um vídeo Indo até a escola certinho Que a gente passa pela Da Laura primeiro E logo Da umas duas quadras Já é a do Kalel Pertinho Pertinho Você vai nem cansa né Não Eu nem canso Daí a gente estuda Lá no alto Aí eles Ah teve outra coisa também Que eles mudaram A primeira série Era no primeiro andar E alteraram pro segundo andar Por causa do espaço Né Quantidade de alunos Aí eles alteraram Pro segundo andar Aí eles sobem de escada E as bolsas vão As bolsas de rodinha Vai pro elevador Né filha Sim Aqui não tem rodinha leve Aqui não tem rodinha leve E as de rodinha vai pro elevador Daí Tem muita escada Que não Tem que fazer assim 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 Tem que girar De tanta escada Sim Agora eu vou falar um pouquinho Sobre o Kalel Que ele tá na escola Dela infância Ele tem 3 anos E ele entrou na sessão De pequenos Pequenos, médios e grandes E normalmente Ele tava no nido Que é tipo uma creche O ano passado Ele entrou Que ele tava em lista de espera Ele entrou Ficou um mês só E aconteceu tudo Com o covid E ele saiu Ficou um meizinho só Praticamente ele passou Só a adaptação Porque Pros pequenininhos É uma adaptação Meio longa aqui Então Esse inserimento Que eles chamam aqui Então o inserimento Do Kalel Começou O dia 14 Que começaram as aulas Então Dia 14 e dia 15 Dividiram a sala Em dois grupos O primeiro grupo Das 8 e 15 Às 10 e meia E o outro grupo Das 10 e meia Ao meio dia E um dos pais Tem que ficar junto O pai e a mãe Tem que ficar junto Nesses dois primeiros dias Aí No dia 16 e o dia 17 As crianças São divididas Em dois grupos Mas sem os pais Então continuava O mesmo horário Da divisão dos grupos Mas sem os pais Já no dia 18 Ao dia 21 Eles uniram Os dois grupos Dos dois horários Então ia ser Das 8 e 15 Às 8 e meia Que é o horário de entrada Ao meio dia Ao meio dia e meio E sair até o meio dia e meio Sem almoço Aí agora O dia 22 de setembro Já começa O horário inteiro Então eles chegam Das 8 e 15 Eles podem chegar Até as 8 e meia Ou às 8 e 45 Eu acho Se eu não me engano Tem a tolerância ali De entrada E vão sair 1 e 15 Entre 1 e 15 E 1 e 45 É o horário de saída Deles né Então aí eles vão Entrar 8 e 15 E almoça E depois sai E quem continua O horário inteiro Continua até as 4 Já o Kalel Ele vai sair 1 e 15 Entra 8 e 15 E sai 1 e 15 Então tem todo esse processo De adaptação né Que dura do dia 14 Até o dia 22 né É um pouquinho demorado Então o que que tava acontecendo Né filha Eu levava a Laura Levei o primeiro dia a Laura Aí teve toda uma cerimônia lá Né De De Começo de De aulas lá Fizeram uma roda Eu não posso mostrar Eu tenho as imagens Mas não posso mostrar né Por causa da Da privacidade das crianças Aí no primeiro dia de aula A gente entrou né Chegou Entrou um por um Assinou um termo lá Passou álcool na mão Aí eles demarcaram Lá fora da escola A distância A distanciamento E fez um círculo E lá eles apresentaram Pediu o nome de cada criança Apresentou as professoras Tudo Tiramos foto né Vou colocar a foto Aqui no cantinho A foto De uma moldura né Dando bem vinda A primeira série E aí Os pais saíram Foram embora Cantaram uma musiquinha Né filha Teve uma musiquinha Aí os pais Despediram das crianças E eles entraram Pra sala de aula Aí finalizando Sobre o material da Laura No primeiro dia Eu cheguei lá E eu tornei a falar né Olha Eu deixei anotado No caderno dela Na primeira folha O e-mail Pra vocês me mandarem O material dela né Que deu toda aquela confusão E eu não tenho Não trouxe nada Aí eles pegaram E anotaram lá Que ia me mandar À tarde Aí eu esperei 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 Dia inteiro Nada Foram me mandar Já era noite E no segundo dia E eu tinha mandado Ela só com um estojo né Que ela já tinha aqui E um caderno E no segundo dia A gente foi lá E comprou né Tudo que precisava Porque a menina foi lá E aconteceu tudo aquilo Sem comida Sem água Sem material nenhum Não por minha culpa né Mas Acontece Acontece nas melhores famílias Mas é isso gente No geral Tá sendo Bem organizado assim Na medida do possível A entrada né Porque Na hora lá Que os alunos Estão bem Bem organizados Na saída Junta todos os pais Tudo junto e misturado Uma loucura Não tem muito o que fazer né Ninguém mantém o distanciamento Mas é todo mundo de máscara E tem que viver né Não tem como Viver numa redoma de vidro E Vamos se adaptando Nessa nova rotina né Então é isso Na minha primeira série Que eu entrei Daí O bichinho verdinho Se chama Arudi Ele é muito bonitinho Você gosta dele Sim A professora achou Uma caixa No chão Daí ela falou Por que é isso Daí a Urude que tinha mandado Ele vem do espaço Daí A gente tinha que pintar Tudo Fazer bastante atividade né Sim Ele é o mascotinho da escola Sim Então tá Ele é nosso ajudante É Então é isso gente A experiência né filha Que a gente tá tendo aqui Sim Que essas novas regras E novas Adaptações né Com o covid Aqui 19 No ano de 2020 Tem que usar mascarina né filha Tem que usar máscara Então assim Você tem que se adaptar Ao momento que a gente tá vivendo E não pode parar né Porque Enquanto não tiver uma vacina A gente tem que seguir a nossa vida E se cuidando Da melhor forma né filha Sim Seguindo as regras Pra tentar não ficar doente É isso Sim Você tá obedecendo Sim É Então tá bom Importante é ir pra escola né filha Sim Então tá bom Manda um beijo E tchau tchau Um beijo pessoal Espero que tenha esclarecido Beijinho de coração Tchau tchau Beijinho no coração Sim Espero que tenha esclarecido um pouquinho Como que tá sendo a nossa Nova vida escolar aqui Um beijo E até a próxima Tchau tchau Tchau